Fala moçada! Pra quem não conhece, sou o Alisson Rios, aqui do canal WR. Hoje é 23 de 5 de 2019. Positiva? Estamos aqui próximo a Primavera do Leste, Mato Grosso. Quer dizer, estamos próximo não, estamos numa fazenda aqui, próximo a Primavera do Leste. Está acontecendo, né? E vou descer devagarzinho, né? De terceira, simples, a 10 por hora que eu estou carregado. Estou com 28. E é isso aí, moçada. Descendo aqui devagarzinho, na manha. Estou mostrando aí pra vocês um pouco da estrada de chão, né? Tem muita gente que só pensa que é asfalto, 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 menino. A gente passa em cada perrengue aí nessas estradas de chão que a gente tem que andar a 10 por hora. E como eu vim descendo ali, eu estou pesado. E aí eu procuro sempre precaver, né? Evitar acidentes. A tremendeira aí é a tal da costela de vaca, viu gente? A câmera aí. Infelizmente, não tem como eu segurar o celular e... E dirigir ao mesmo tempo. Senão eu estaria passando uma... Um mau costume pra vocês que veem o vídeo, né? Parei aqui também nesse trecho, né? Ontem eu passei pra carregar. Eu vim carregar ontem. Ontem dia 22. Eu vim carregar ontem. Aí dormi ali na fazenda. Passei nesse trecho e achei uma coisa bastante interessante ali na frente. Eu vou parar um pouco antes e mostrar pra vocês. Pra vocês verem o tão prazeroso que é trabalhar nessa profissão. Então, eu desde pequeno que eu sou obcecado nesse tal de caminhão, viu? Eu tenho lembrança que desde os meus 12 anos. Mas só que eu não sabia como era que fazia pra me tornar carreteiro, né? Depois descobri que tinha esse negócio de carteira de habitação e tal. E aí foi indo, foi indo. Consegui, graças a Deus, conseguir tirar minha carta categoria L no tempo. E aí, graças a Deus, a empresa abriu as portas pra mim pra trabalhar com carreta. Que é a que eu tô hoje. Eu tô aqui num caminhão Mercedes 2536 automático, positiva. E... 2017, né? Esse Mercedes aqui. Observando aqui a buraqueira, moçada, não é fácil não, né? Embala e às vezes não é bom a gente passar cinco vezes no buraco, não. É bom passar devagarzinho. Porque devagarzinho também chega, poxa. E aí, falando devagarzinho também chega, o celular caiu do suporte aqui. Mas eu vou segurando aqui até passar essa buraqueira aqui. É bom ele aqui no suporte. Isso. É saco, moçada, é saco. Vou falar a verdade pra vocês. É braco, viu? A moçada que vinha comigo no comboio, vazaram na frente, sumiram. E aí, eu não. Eu já sei o caminho, aprendi ontem. Ontem eu vim em comboio, mas o comboio sumiu na frente. Eu vim só com a fé em Deus mesmo e... Perguntando, né? A gente tem que parar, perguntar. E aí, uma hora, a gente acha o destino possível. Graças a Deus, consegui enxergar o destino na fazenda que eu queria ir. Cheguei lá de boa, parei e fiz minha janta, né? E de boa sossegada. É buraco, moçada aqui. Pra quem não sabe, aqui é próximo da BR-070, viu? Mato Grosso. Eu tô descendo aqui, sentindo barra do garça. Vamos ver se eu passo aqui... Nessa buraqueira aqui, mas como disse, né? É... Numa... Numa vitória, né? Sem... Sem sofrer um pouquinho, né? Se a gente não sofrer, é uma vitória bem vitoriosa, vamos dizer assim. Subindo aqui devagarzinho, moçada no buraqueira. Os caras subindo na frente aí, né? Eu vou aqui na minha devagarzinho, ó. No momento aqui eu tô a... A 25 por hora, 30 por hora. Já no horário de Brasília é... 1h55. No horário daqui é meio-dia, 55. Mato Grosso é uma hora a menos, moçada. Eu vou descendo aqui devagar, moçada. Não adianta pressa, pá, que pressa. Olha, bateu no buraco ou o trem soltou do... Do reservatório aqui, do... Do tripézinho dele aqui que tá segurado. Eu achei interessante, moçada, gravar essa parte aqui pra vocês. Essa parte aqui do trecho lá e sacudindo daqui lá. Porque é muita custela de vaga, que meu povo fala. Mas é isso aí, moçada. Graças a Deus, é... Peguei, consegui tirar minha carteira. Trabalhar com carreta. Levando devagarzinho, levando devagarzinho. Vou botar aqui, ó. Dá pra perceber aí que aqui tá descendo. Tá, se eu for o freio do motor aqui. Vou botar o manual aqui. Se eu for o freio do motor aqui, não adianta pressa. Uma hora eu chego lá. Esse manual aqui, moçada, ele é automático. E aí, quando vai descer assim, eu recomendo você botar no manual. Manual e botar os estágios que você tiver aí de freio do motor. Pode erroiar o pé do freio do motor mesmo aí, ó. Eu tô vindo da fazenda, eu faço o mesmo com o freio não. Só o freio do motor. Vai descer o freio do motor. Preciso embalar um pouquinho, ó. Desliga aqui, ó. Desliga o freio do motor. Ele vai embalar um pouquinho. Como não tem perigo, eu tô vendo a estrada lá na frente, na curva. Aí eu deixo o caminhão aí de boa. Sossegado, mas se abrir qualquer buraco e eu ver que vai dar um solavão aqui no caminhão, eu vou... Vagazinho na frente. Não se esqueci de botar no automático. Vou botar aqui no automático. Dá um custeirinho de vaca, falada. Pois é, tomando a história aqui, eu consegui trabalhar. E eu dou uma dica pra quem quer trabalhar com motorista de caminhão, de carga. Seja humilde. Seja humilde. Não tenha vergonha de perguntar. Ontem eu tava vindo na BR 070, aí eles tão fazendo uma reforma na BR lá. E aí eu parei naquela parte que faz uma parada por segurança pra fila única, no caso. Uma única. E aí eu parei e fiquei conversando com um carinha lá do rádio, né? Que faz o peraí. E ele falando, e eu, como é que eu faço pra eu trabalhar como motorista? E eu disse, cara, você tem que gostar muito da profissão. É, se você gosta da profissão, você dá um jeito de tirar a sua carteira. Se for a primeira habitação, tira, não tem problema. O importante é ter no bolso. Tirar a ideia. Depois você vai incluir em categoria, categoria. E ir se informando, e perguntando, viajando. Se tiver um amigo carreteiro, melhor ainda. Você se enganja aqui com a moçada da estrada. Vai dar uma viagem pro cara. Vai lá, ilona a carga do cara. Pergunta. Não tenha vergonha não. Pergunta. Ele quem nasceu sabendo, não? Entendeu? Aí, moçada. Depois disso, se você tiver um amigo carreteiro. Poder dar umas viagens pra ir aprendendo e tal. Caso uma empresa que dá experiência, dá oportunidade pra quem não tem experiência. Você achando essa empresa, meu próprio. Aí você tá... Aí é como eu posso falar pra você. Achando essa empresa, aí você vai trabalhando devagarzinho. E o documento também começar do pequeno. Não adianta eu querer começar do grande, que não vai não. Positiva. Começa com esse caminhão pequeno. Depois você vai pegando um caminhão maior. Logo, logo você vai estar na carreira. Chegou, moçada. Aqui no ponto que eu queria mostrar pra vocês. Chegando aqui no ponto que eu queria mostrar pra vocês. Uma ponte aqui bastante perigosa, né? Perigosa toda a ponte assim, com madeira. Eu não recomendo a pessoa ter total confiança, não. Positiva. Chegando aqui, eu vou tentar passar nela bem devagarzinho aqui. Pra vocês terem uma noção mais ou menos de como é. Olha, essa daqui é só o freio e o motor. Não é freio da carreira do caminhão, é freio e o motor. Chegando aqui na ponte. É isso que eu falo. A recompensa do motorista é isso aqui, ó. Essas paisagens que a gente cala a boca e observa. Que é lindo, pra falar a verdade pra vocês. Não sei se vocês estão vendo aí. Tá dando pra ver direitinho. Vou passar mais devagar ainda. Pra vocês terem uma noção aqui de como é que é. Mas é melhor. Eu vou descer aqui e vou mostrar pra vocês aqui a paisagem positiva. É, eu vou dar um alerta aqui, né. Vou mostrar aqui pra vocês essa paisagem linda que eu achei. É, moçada. Olha a boteira aí, ó. Três de bote. Devagarzinho, vou passar a sandália aqui. Bota uma sandália. Opa! É como eu digo. Se tem coisa melhor, eu não quero. A ponte é uma coisa linda. Vamos falar a verdade pra você. A ponte é uma coisa linda. Olha o tamanho do buraco ali. Mas se tem coisa melhor, eu não quero. Positiva. Porque eu já tô feliz com isso aqui. Cara, não tem preço nenhum paga isso aqui, não. Uma coisa linda. Uma coisa linda dessa. Não paga, não. Que coisa linda, gente. Pelo amor de Deus. Eu falei ontem, quando eu tava passando aqui na ponte, eu passei perto da noite. Aí não deu pra mim parar, né, e filmar aqui. A buraqueira na ponte é terrível, viu, moçada. É buraco, viu. Olha ali, ó. É bastante perigoso. Eu falo. Ponte de madeira é bastante perigoso. Eu fico meio que abismado. Olha lá o bruto lá. O bruto. Mas é uma coisa linda. Dá vontade de parar pra tomar banho, viu. E eu tô andando aqui em cima da ponte, moçada. E tô com medo desse trem que abrir a ponte. Mas Deus há de abençoar e proverá que nós vai chegar todo mundo em paz. Lá a minha turma que veio pra cá pra fazer essa colheita aqui. Vamos chegar em paz no nosso destino. Mas é isso aí que fica. Não tem coisa melhor do que trabalhar com caminhão. E ter isso, não. Não tem. É ver isso aqui. Essas paisagens do nosso Brasilzão aqui. É uma coisa bastante... Como é que eu posso dizer? Bastante gratificante. É o que paga a gente. Essas vistas lindas que a gente tem. Prontinho, moçada. Vou dar um pause aqui e vou subir no caminhão. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui o vídeo, né, moçada. Devagarzinho aqui. Chegar no nosso destino. Já viram aí a ponte aí. Vamos na maciota, devagarzinho aqui. É isso que eu falo, moçada. Não tem nada que pague isso, não. Isso aqui é uma maravilha pra mim. Pra mim, como motorista, né, recentemente. Eu não sou velho de motorista, não. Tô uma buraqueira nessa ponte que eu vou te falar, cara. Dá medo. Dá medo. Olha a sua alavanca aí. Meu Deus. Mas é isso aí. A gente tem que ter fé. Tem que ter fé em Deus. Mas, com tudo, ocorre tudo certinho. Não tem erro. Passando aqui o vídeo. Não tem coisa melhor e gratificante não do que isso. Positiva, moçada. Essa ponte aqui é próxima aqui à fazenda que eu falei. Que é próxima à primavera do leste. Só a gente da ponte. Devagarzinho aqui, sossegado. A cidade já deu tudo certo. Conseguiu passar a ponte. E é isso aí, moçada. Espero ter ajudado aí nessa conversa aí. Se eu falei alguma coisa aqui, serve pra vocês que vão ver esse vídeo. Espero ter ajudado aí. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Que a gente tenta gravar uns vídeos mostrando que a gente veio na estrada. Mostrando aí como é que é com o treino. Como é que opera o caminhão e tal. Esse aqui é um caminhão automático. Poucas pessoas sabem mexer com esse tipo de caminhão. Eu mesmo, particularmente, quando eu comecei, eu não sabia. Positivo. Mas eu tive... Eu fui bastante humilde pra perguntar. Como é? Foi? Como é que faz? Pra onde é que vai? Pra onde é que eu vou? É desse jeito aí. Tem que perguntar. Pois é, moçada. Se inscreve aí no canal. Dá um joinha aí nesse vídeo aí se você gostou. Compartilha, comenta. Comenta aí. Faz pergunta que eu tô aqui pra responder positiva. Obrigado, moçada. Que Deus abençoe cada um de nós.